Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma oração diária. É muito bom estar aqui mais uma vez orando, buscando ao Senhor com você. Eu quero convidar você para curtir, compartilhar e deixar aí seu pedido de oração nos comentários. Se você quiser fazer parte do WhatsApp, já ia falar Facebook. Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, é só me chamar aí no número 21 964 11 5476. DDD 21 964 11 5476. Tá bom? Vou falar mais uma vez para você anotar aí. DDD 21 964 11 5476. Lá, nós funcionamos com o grupo de segunda a sexta, sete periados, tá? No horário de 15 até 18, que é o horário de 17 começa a live, então eu faço as orações. Eu abro o grupo antes para dar tempo para as pessoas colocarem os pedidos, né? E eu vou e algum festém aí. A gente tem algum dos dois. Então, assim, aí eu boto o pedido de oração, né? Lá e você abre o grupo e você coloca o pedido de oração. Festém eu troquei tudo. Então, assim, é só você entrar no grupo. Então, se você quiser, me adiciona aí, tá? E esse número também, você pode me chamar, se você quiser conhecer a minha loja Albox. Peraí que eu vou aqui pegar. Só um minutinho. Ai, como está? Vamos lá. Eu tenho uma loja, lá eu vendo vidras e livros, tá? E também tem óculos, tem óculos de sol, perfumes com aquelas fragrâncias de perfume cortado, sabe? Eles são bons, é, fixa, sabe? No outro dia você ainda está com um perfume, sabe? São bons, muito bons. E também temos almofadas, canecas, tá? E você também pode entrar na minha equipe, se você quiser. Se você quer conhecer a Albox, se você tem interesse. Poxa, eu estou desempregado ou então estou precisando de uma renda extra. Poxa, eu precisava de alguma coisa. Olha, vou te falar uma coisa. A Bíblia, você só, ela vem sozinha. Você fala assim, eu vendo Bíblia, sabe? Vai assim, de ouvido em ouvido. É tremendo mesmo. Olha, a palavra de Deus é maravilhosa. E Deus, assim, abençoa mesmo, sabe? Então, se você tiver interesse também de ter uma loja online, também, não é, ter uma loja que você, que você nem precisa ter trabalho, nem de postar nada, é só você divulgar. O único trabalho é você postar nos seus redes sociais, falar para os seus amigos que você vende. Por quê? Porque a entrega, eles próprios entregam, entregam na casa das pessoas, eles abastecem o site com os produtos, com os novos produtos que vão chegando. Então, é uma benção, sabe? É uma benção. Se você quiser fazer parte da minha equipe, vem. Tá bom? Eu te convido. Então, é só você me chamar também nesse número aí que nós começamos, tá? E aqui eu tenho uma bíblia, bíblia, que eu tenho uma bíblia ali que eu vou mostrar para vocês. A mulher financeiramente confiante, o que você precisa saber para cuidar bem do seu próprio dinheiro. Então, nós estamos precisando, não é, de ter essa, uma leitura assim, não é, não é bom? Você querer saber mais sobre o dinheiro é bom estudar, não é? Uma leitura sempre é bom. Então, está, está onde colocar? É, como conquistar a obediência dos filhos. Como é que está a sua casa aí? Você está precisando de novas estratégias? Então, esse livro custa R$ 37,90. Tá? E também eu tenho aqui Silas Malafaia em Foco. E eu acho interessante esse livro, porque no final dele você pode escrever algumas coisas do que você, das conclusões que você tirou do livro, as suas ideias. Então, esse livro é bem bacana, R$ 36,90. Ele aborda diversos assuntos, tá? E eu também tenho uma bíblia aqui, que eu vou abaixar aqui rapidinho para pegar, gente. Só um minutinho, tá? Aqui. Essa bíblia, porque ela é bem grande, né? Então, eu tenho essa bíblia mulher, é, bíblia ilustrada a nó de mulher forte, tá? E aqui dentro dela, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, tá bom? Ela tem esse pontilhado aqui para você anotar, fazer as suas anotações. Está dando para ver aí, está? Tá? E aqui do lado também... Aqui não está dando para ver. É, agora sim. Agora deu. E aqui do lado também tem algumas palavras, está vendo? Olha, ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, e de tudo que ele fez no Egito. Josué 9, 9. Olha que maravilha, tá vendo? Então, ela é toda ilustrada. A bíblia é ilustrada a mulher forte. A mulher que é forte, ou quer se tornar uma mulher forte, não é? Então, eu também tenho aqui atrás dela, olha, tá vendo? Desenhos para pintar, sou grata, temos o plano de leitura. Olha aqui, atrás tem bastante coisinha interessante, sabe? Olha, olha bem isso, gente. Maravilha, não é? Então, ela custa R$199,90 e se você quiser, nós fazemos até um descantinho. Então, é só chamar aí, tá bom? Então, Estela, não tem que eu boto aqui. Obrigada. Então, vamos lá, vamos ler a palavra de Deus. Mas, antes de ler a palavra de Deus, eu quero te convidar para você curtir, compartilhar e deixar o seu comentário. E também, se você ainda não conhece lá no YouTube, eu tenho muitos vídeos lá no YouTube. Se você tiver precisão de um propósito de oração, fazer um propósito de oração, lá tem, tá? O que tem mais lá? Temos a voz de um propósito, dicas em falênteses para o seu comentário, que às vezes falem a memória, né? Então, temos muito, muito, muito mesmo, muitos, muitos vídeos lá para você anotar, para você assistir. Olha, gente, estou cismei com a nota por causa da Bíblia. Meu Deus do céu. Vamos ler aqui em Salmos, tá? Abra a sua Bíblia aí. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito, Pai, no nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Ah, Senhor, abençoa, Senhor, Senhor, cada oração que for feita aqui, Senhor, que nos chegue ao Seu tronco. Pelo poder que, ah, no nome de Jesus, nos dá força, nos refrigera a alma. Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu estou com muita vontade de ler, eu ia ler em Apocalipse, mas eu estou com muita vontade de ler. Senhor, você acha aí pra mim? É a mulher do fluxo de sangue. Ache aí, por favor. Onde está? Ai, que Deus muda, assim, as coisas na hora, assim, né? Eu ia ler em um lugar, mas eu estou com essa mulher do fluxo de sangue, achou? Marcos 5, 34. Tá, obrigada. Vamos lá. Marcos 5, 34. Não, aqui é outra coisa, gente, né? Não, não. É Marcos ou é Matheus? Marcos 5, 24 ou 34. Ah, tá. Ah, sim, agora sim. Eu estava olhando 30, mais, era 37, eu acho. Vamos lá. É, vamos ler a partir do 21, tá? Após atravessar uma imensa multidão, formou-se a beira-mar. Um dos líderes da sinagógica, chamado Jairo, foi falar com Jesus, ajoelhou-se diante dele e suplicou. Minha filha está à beira da morte, vem comigo. E impõe as mãos sobre ela para que melhorem. Jesus foi com ele e uma multidão inteira os acompanhou, apertando-o e empurrando. Uma mulher que estava sofrendo de hemorragia, havia 12 anos, ouvia falar de Jesus. Muitos médicos haviam tratado dela, mas sem sucesso. Levaram todo o seu dinheiro e deixaram pior do que antes. Ela esgueirou-se por trás dele e tocou sua roupa. Ela pensava, basta eu tocar em sua roupa para ficar boa. No momento em que o tocou, a hemorragia parou. Ela pôde sentir a mudança, sabia que estava livre daquele mal. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele saía poder. Voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, como assim? A multidão empurra e aperta de todo lado e o Senhor quer saber quem o tocou? Mas ele insistiu, olhando ao redor para ver quem o tocara. A mulher sabendo que havia acontecido e que o havia tocado, tremendo de medo, ajoelhou-se diante dele e contou toda a história. Jesus lhe disse, filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença. E Jesus puramente, aqui, ela estava sendo curada da doença dela. Olha, imagina uma mulher, tantos anos tendo hemorragia. Ela está se sentindo fraca, desesperada às vezes, sem motivação para viver. Porque a pessoa que está com a hemorragia, ela vai perdendo o sangue, ela vai ficando anêmica, ela vai ficando fraca. Não é verdade? Imagina essa mulher desse jeito. Até na alma dela, a dor que ela tinha na alma dela, no coração dela, deveria ser gigante. Não é? Porque aquela época, meu Deus, ela deveria se sentir muito mal, muito mal mesmo. Por ela estar naquela condição ali. Muito difícil, não é verdade? Mas Jesus fez o quê? Curou a alma dela. Ela curou, ele curou o corpo físico e a alma. Ele veio com cura na vida dela. Total. Porque automaticamente ela ficou curada naquele momento ali. E Jesus, ele cura mesmo, tá? Ele quer curar, ele veio para o quê? Para nos salvar, nos livrar. Ele morou na cruz por quê? Porque ele morreu na cruz por nossos pecados. Não foi o pecado dele, ele não tinha. Mas ele morreu na cruz por nossos pecados. E ele salvou essa mulher daquela dor, daquele sofrimento. salvou, livrou ela, a alma dela, daquela dor que ela estava sentindo. Porque quando nós estamos enfermos, sabe? Quando nós estamos passando por algum problema, com alguma dificuldade, a primeira coisa que nos causa dor é no coração. A tristeza vem é muito grande e a alma, a nossa alma fica como? Fica abatida, não, não é verdade? A primeira coisa que acontece quando nós, sabe? Devemos aquele bate, aquele choque, dói logo a nossa alma, o nosso ser. Lá dentro, o nosso coração fica dolorido, triste. É uma, não é assim? E Deus pode curar, como ele fez com essa mulher que tem cruxos de sangue, ele fez promessas. Na palavra do Senhor tem promessas para agradar um de nós. E ele quer nos curar, nos livrar de todo o mal. Muitas das vezes nós não acreditamos. Nós perdemos a bênção por não acreditar, por a fé ser tão pequena. Sabe, às vezes a gente pensa assim, meu Deus do céu, a minha fé, ela é, não é nada. Mas olha, o Senhor pode aumentar a sua fé, o Senhor pode transformar a sua vida por completo. Esse problema não é nada para o Senhor, sabia? Não é nada. Esse problema não é nada para o Senhor. Você pensa assim, ah, meu Deus, eu não tenho como sair desse problema. Mas o Senhor diz também para você, não é nada esse problema na tua vida. Ele pode curar a sua vida, ele pode curar a sua alma, ele pode curar as suas emoções, ele pode curar o seu corpo físico. Olha, o mal, ele pode te oprimir, sabe? Ele às vezes vem com força, oprimindo as nossas vidas, não é? Não é verdade? Mas o Senhor, ele tem todo o poder, foi dado nos céus e na terra. Amém? Em nome de Jesus. Que você venha ter esperança no Senhor. Que você venha receber a cura do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem uma passagem que o homem chegou a Jesus, para Jesus e falou, não é? Que basta, Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá curar o meu empregado, não. Basta só uma palavra que o Senhor falar e o meu ser ficará curado. Só o Senhor está aqui. Eu dou ordem aos meus soldados, eu dou ordem aos meus empregados e eles simplesmente vão lá e executam. Basta uma palavra do Senhor, uma ordem do Senhor que o meu empregado vai ficar curado. E ele falou assim, nunca vi também a fé, não é? E aí, como é que está o nosso creio em Deus? Será que nós estamos como esse homem? Senhor, basta uma palavra para o Senhor, para a situação da minha casa. Basta uma palavra para o Senhor me tirar dessa cama. Basta uma palavra para o Senhor me dar ânimo de vida novamente. Sabe? Porque eu não perdi o ânimo. Basta, sabe o quê? Ter sinceridade no coração. Ter sinceridade quando nós somos sinceros no nosso coração, o Senhor faz. Então, basta só uma palavra. Tem até um louvor que fala. Basta uma palavra do meu Deus para um milagre acontecer. Basta só uma palavra, uma só palavra. Tem aquele louvor assim também. Uma só palavra que Deus manda, vai fazer a minha vida mudar. Não é assim? Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei. Com a unção imbatível, serei. Não é? Existem esses louvores que nos marcam, meu Deus. E é verdade. Uma basta, uma palavra do Senhor, como disse aquele homem para Jesus. Uma só palavra. Como Jesus, como essa mulher fez, só tocou. Só tocou em seu virtude, ela ficou curada. E hoje ainda Jesus está no meio, porque a palavra de Deus diz. Que eu tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu me encontro. Não é assim? Não é? Quando tiver dois ou três reunidos, então Jesus está aqui no nosso meio. E se você crer, se você crer, você vai ser liberto de todo esse mal. Se você crer, você pode ver a glória do Senhor sobre a tua vida. Se você crer, você pode ver os milagres acontecendo. Se você crer, você levanta desse leito. Se você crer, você é curado. É curado de toda a dor que você está sentindo no seu peito. Você crer. Se você crer, se você crer a sua alma, ou a dor na sua alma, ela vai embora pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh, aleluia. Olha, o nosso reinar, sabe onde começa? Quando que nós começamos a reinar em Cristo? Somos filhos de Deus. Reis, não é? Somos reis sobre a face da terra. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que reinar. Reinar porque Jesus, ele nos deu essa chave. Ele nos deu a chave da vitória. O Senhor Jesus deu a chave. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E Jesus, ele nos deu a chave, sabe? Nós somos herdeiros com Jesus. Aleluia. Somos herdeiros das promessas. Do reino do Senhor nosso Deus. Tudo que é de bom vem do Pai das luzes. Tudo que é de bom vem de Deus. E nós somos também, não é? Somos irmãos em Cristo. E podemos também participar da herança que nos foi dada. Então, nós não devemos crer, acreditar naquilo que o inimigo fala, sabe? Agora de tarde mesmo eu estava falando para a gente ter sobre isso. Porque aqui dentro da tua, na minha casa e na sua casa, você pode dar a ordem. No nome de Jesus. Jesus não deixou, não é? Dá a ordem. Dá a ordem. Olha, vocês podem pisar em serpentes coveu no faradão na algum. Não é assim? Vocês podem pisar em serpentes coveu no faradão na algum. Você vai ser ungido do Senhor, ungida do Senhor. Então, no nome de Jesus, deixa o Senhor curar a tua alma. Deixa o Senhor trazer cura para a tua casa. E você vai ver o milagre acontecendo. E você vai ver, obedece ao Senhor. Obedece ao Senhor e você vai ver, tá bom? O nome de Jesus. O nome de Jesus. O seu reinado começa dentro da sua casa. Onde você tem que começar a interceder. Dentro da sua casa que você deve começar a interceder. Como você está administrando a sua casa, sabe? Como você está administrando aí? Como você está... Aquilo que Deus colocou na sua mão, como que está sendo administrado por você? Como que está? Então, administre bem aquilo que o Senhor te deu em suas mãos. E você vai ver que grande vai ser a vitória. Admite com sabedoria. E deixa Deus fazer o resto, tá? Você é filho e filha do Senhor, tá? O nome de Jesus. E você também tem uma parte da herança do Senhor. Amém? O nome de Jesus. Então, eu declaro sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Sobre a tua casa, sobre a tua vida. Vai fechando as brechas, meus irmãos. Porque a vitória é grande naquele que fecha a brecha, tá? Aquele que é o céu do Senhor, a serva do Senhor. Oh, aleluia! As bênçãos recaem sobre a família, tá? Sobre a família. Se você é um servo ou uma serva do Senhor fiel. Ou se você ainda não é, mas quer se tornar. Ah, não, eu não sou ainda. Mas eu quero. Eu quero muito. Eu quero muito ser transformado por esse poder de Deus. Eu quero muito viver uma vida correta. Eu quero ler a Bíblia e entender. Oh, glória, aleluia! Então, você vai conseguir no nome de Jesus. Porque o Senhor é fiel e justo. Ele é fiel e justo e Ele é capaz de mudar. Mudar e transformar nossas vidas. Amém? E Ele começa curando as nossas almas. Cura da alma. Aleluia! É o que o Senhor tem pra cada um de nós nesse dia. Amém? Glória a Deus nessa semana. Vamos declarar a cura da alma. Quarta-feira já tem até uma convidada, uma pastora. A pastora Leonina vai estar aqui conosco na quarta-feira. Então, eu te convido pra você também estar aqui. Pra você ouvir mais uma palavra sobre cura da alma. Então, vamos lá. Vamos estar orando e buscando a cura pelo poder que há no nome de Jesus. Para que a nossa casa, no nome de Jesus também, venha entrar nessa cura. Deus começa conosco, como fez com essa mulher do fluxo de sangue e depois estende para aquele saco. Nós somos como um jarro, né? Um jarro de barro, como eu tenho falado ali no curso. Nós somos assim como um vaso de barro. E ali o Senhor vai enchendo até transbordar. E quando transborda, pega todos que estão em nossa volta. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos orar agora? Dona Laura. Senhor, meu Deus e meu Pai. A gente até foi rápida, né, gente? Senhor, meu Deus e meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu oro pela Tua filha, Tua serva, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha a entrar dentro do lar dela. Vai curando e restaurando, Senhor. Senhor, esse lar, pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha para abençoar Tua filha. Cobre ela com Teu sangue, Senhor. Livra de todo o mal. Senhor, no nome de Jesus, abençoe as emoções dela. Vai botando tudo no lugar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. É, Maurício e Ana, saúde. Ô, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor. Aqui tá. Anjo, olha aqui. Ô, glória. Aleluia. A igreja sempre adorando. Aleluia. Vamos lá. Bonito que eu posso... Tá bom? Aqui tá dando pra me ver? Tá. No nome de Jesus, Senhor. Eu te clamo... Nós te clamamos. E uma só fé. Em um só amor. No nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos que o Senhor vai lá, Senhor, onde a Ana está, o Maurício, nesse momento. E pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Que todo o mal, Senhor, na vida deles, Pai, na vida da Ana, na vida do Maurício, Senhor, no nome de Jesus, vai bater me retirada. Pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, toda a fúria do inimigo. No nome de Jesus, toda a força contrária. Pelo poder que há no nome de Jesus, sai e não voltes mais. Senhor, trabalha e opera, Senhor, na mente desse casal. Pelo poder que há no nome de Jesus, vai botando tudo no lugar. E, Senhor, vai dando estratégia, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus, ó Deus, de Isaac, de Jacó, de Abraão. Tu és o mesmo Deus, Senhor. E todo o poder dado nos céus e na terra a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. E nós te pedimos, nós te clamamos, nós te suplicamos. Nós nos humilhamos dentro da Tua presença. E nós te pedimos, Senhor. Vai queimando o mal. Vai destruir na obra do inimigo. Vai ajeitando a vida desse casal. Vai colocando tudo no lugar. Pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Érica pediu por Carlos, que está entubado. E a Carla, que é filha dele, que está com Covid. Senhor, no nome de Jesus, Pai, toma, Senhor, a Érica. Senhor, esses pedidos nós te apresentamos diante de Ti. Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, que todo o mal nessas vidas. Pelo poder que há no nome de Jesus agora. Vai caindo por terra. No nome de Jesus, que todo o mal sai. E não volte mais. Senhor, trabalha e opera. Faz a sua vontade e o seu querer. No nome de Jesus. Amém e amém. A Alcina e família. E a filha Glória, que está com câncer. Senhor, toma a Alcina nas Tuas mãos. A filha, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Pai, toma essa família nas Tuas mãos. Senhor, abençoa a Glória, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Faz a sua vontade e o seu querer. Pelo poder que há no nome de Jesus. Que todo o mal, que todo o mal, Senhor. Vai curando, Senhor. No nome de Jesus, a Glória, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Essa moça, toma ela nas Tuas mãos. Vai lá. Vai curando ela do alto da cabeça e da planta dos pés. Vai colocando tudo no lugar. Senhor, abençoa a Tua serva, a oficina. Abençoa, Senhor. No nome de Jesus, o ladela. Vai trabalhando poderosamente. No nome de Jesus. Amém e amém. Couto e Cláudio, espiritual e financeiro. Renata e Beatriz, financeiro e emocional. Reinaldo, Larissa e Davi, financeiro e espiritual. Maria e Roseli, saúde, mental e física. Abaixo de Santa Marta. Senhor, eu te entregamos, Senhor. Esse Espírito da Lutiane, Senhor. Senhor, vai trabalhando nessas vidas. Vai trazendo, Senhor, a paz, o amor. Senhor, no nome de Jesus, vai curando, restaurando, trabalhando, Senhor, poderosamente na vida de cada um que ela colocou ali. Vai limpando. No nome de Jesus, Pai. Vai colocando tudo no lugar. Pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Onde tiver o erro, Senhor, o Senhor conserte. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Vai trabalhando nas mentes. Pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o lugar onde ela mora. Pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós te apresentamos, Senhor. Paulo e família. Paulo. Senhor, toma o Paulo, Senhor, a família. Senhor, vai restaurando, Senhor, no nome de Jesus a vida dele. Vai consertando. Colocando tudo no lugar, Senhor. Pelo poder que há no nome de Jesus. E que todo o mal, Senhor, no lar do Paulo. No nome de Jesus. Sã. E não voltes mais. Senhor, trabalhe e opera, Senhor, na vida do Paulo. Senhor, dessa família. Faz o seu milagre, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Priscila e Patrick. Família, casamento e direção espiritual. Senhor, abençoa Priscila, Senhor. No nome de Jesus, Pai, todas essas pessoas, Senhor. Que ela colocou ali, Senhor. Todo esse pedido de oração dela. Que o Senhor venha, Senhor. No nome de Jesus. Vai trazer calma o coração dela. Vai colocando tudo no lugar. Senhor, no nome de Jesus. E que todo o mal, Senhor. No nome de Jesus. Sã. E não voltes mais. Senhor, trabalhe e opera, Senhor. Nessa família. Senhor, no nome de Jesus. Na vida de cada um ali. Pelo poder que é, no nome de Jesus. Nós te suplicamos. Amém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Carolina, João e Clarice. Senhor, a gente tá vendo por que ele tá tocando a música? Carolina, João e Clarice, né? Senhor, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Abençoar, Senhor. Esses três. Senhor, toca na mente, no coração. Vai ser, no nome de Jesus, cair por terra. Toda a fúria do inimigo contra essas vidas. Senhor, a voz que fica falando. No nome de Jesus, Senhor. Na mente. Pelo poder que é, no nome de Jesus. Sã. E não voltes mais. Senhor, abençoa, Senhor. Essa família. Esses três, Senhor. No nome de Jesus. Opera, trabalhe. Vai purificando, restaurando. Transformando. No nome de Jesus. Wilson. Senhor, toma o Wilson nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha salvar. Vá, Senhor. No nome de Jesus, essa vida. Toca nele aonde ele estiver nesse momento. Toca na mente. Vem, Senhor. Vai limpando a mente. O coração. Pelo poder que há, no nome de Jesus. Aleluia. Sabrina e família. Senhor, toma a tua filha, Sabrina. Senhor, a família dela. Senhor, guarda a tua filha. Guarda o lado dela. Vai entrando de cômodo em cômodo ali naquela casa, Senhor. Vai, Senhor, colocando tudo no lugar. Vai botando anjos para guardar a casa dela, Senhor. Cada cômodo ali. Pelo poder que há, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus. Acabou. 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 O Rafael colocou com os corações. Acabou. Fica na paz. Que Deus abençoe você e a sua família, tá bom? Olha, não se esqueçam. Família e melhor empreendimento. Um grande beijo. Um forte abraço. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.